É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Olá, queridos amigos do canal Oração e Manifestação. Três Arcanjos. Com exclusividade e muita fé, trazemos para você, família do canal, a poderosa novena de São Bento para libertar você, a sua família e tudo aquilo que está amarrado na sua vida. São Bento é um dos mais venerados de toda a cristandade. Encontrou seu amor e força em Cristo crucificado e, como exorcista, submeteu os espíritos malignos com a famosa cruz de São Bento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seguir Jesus é comprometer-se. Ao passar pela beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Estavam jogando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles, sigam-me e eu farei vocês se tornarem pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Marcos 1, 16, 18 Reflexão para o dia de hoje O chamado dos primeiros discípulos é um convite aberto a todos os que ouvem as palavras de Jesus. Simão e André deixam a profissão, pois seguir Jesus implica deixar as seguranças que possam impedir o compromisso com a ação transformadora de Deus. Oração da medalha de São Bento A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno Oração para obter graça Ó glorioso patriarca São Bento E vos mostraste sempre compassivo com os necessitados Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições Que nas famílias reine a paz e tranquilidade Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais Especialmente o pecado Alcançai do Senhor A graça que vos suplicamos Obtendo-nos finalmente Para que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas Que nós possamos louvar a Deus Que nós possamos louvar a Deus convosco no paraíso Rogai por nós, glorioso patriarca São Bento Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Ladainha de São Bento Senhor Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Cristo, ouvimos Cristo, atendemos Deus, Pai do Céu Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo Tende piedade de nós Deus, Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade Único Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rogai por nós Glória dos patriarcas Rogai por nós Compilador da santa regra Rogai por nós Retrato de todas as virtudes Rogai por nós Exemplo de perfeição Rogai por nós Pérola da santidade Rogai por nós Sol que resplandece na igreja de Cristo Rogai por nós Estrela que brilha na casa de Deus Rogai por nós Inspirador de todos os santos Rogai por nós Serafim de fogo Serafim de fogo Rogai por nós Quirubim transformado Rogai por nós Autor de coisas maravilhosas Rogai por nós Dominador dos demônios Rogai por nós Modelo dos cenobitas Rogai por nós Destruidor dos ídolos Rogai por nós Dignidade dos confessores da fé Rogai por nós Consolador das almas Rogai por nós Ajuda nas tribulações Rogai por nós Santo Pai abençoado Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Atendem-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Refugiamos-nos Debaixo de vossa proteção Ó Santo Nosso Pai Abençoado Não desprezeis as nossas necessidades E tribulações Ajudai-nos Na luta contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus Alcançai-nos A vida eterna Ele é abençoado Por Deus Aquele que do céu Defende todos os seus filhos São Bento Rogai por nós Oração final Ó Deus Que fizestes O abade São Bento Grandioso Mestre Na escola Do vosso serviço Concedei que Nada preferindo Ao vosso amor Corramos De coração Dilatado No caminho Dos vossos Mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo Na unidade Do Espírito Santo Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém São Bento Rogai por nós Senhor Eu sei que Tu me sondas 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 Senhor Eu sei que Tu me amas 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 Eu sei que Tu me amas Senhor Senhor Eu sei que Tu me amas Eu sei que Tu me amas Eu sei que Tu me amas Eu sei que Tu me amas